E agora vamos para o último combate da noite, fechando com chave de ouro, vai daí meu querido Luiz Moraes. Senhoras e senhores, vamos agora à luta principal do evento CDL na sua 11ª edição. Será uma luta de MMA profissional no categoria de peso pesado. Para o corner azul, o atleta Alisson Vicente! Está aí a entrada do Alisson Vicente, um atleta muito experiente, tem lutas no Japão, luta na Rússia, esse cara já lutou em todo lugar do mundo, tem muita luta de MMA, é muito experiente, muito bom, faixa preta de jiu-jitsu, atleta já treinou na chutebox, já é um cara, já treinou na extinta universidade da luta. Esse é o cara que é um funcionário do MMA, tem muita luta, muita experiência, representando, vai entrar com... Ao som de Pride, né? Ao som do tema do Pride. Representando a Sapo Grappling, junto com o Fausto Black no seu corner, entrando como um samurái japonês aí, ó, o Alisson Vicente para fechar o último combate da noite. Esse aí é um samurái, Rafa. Bravo demais! Equipe ali forte mesmo, né? Tá aí a entrada do Alisson, fazendo a checagem geral, esse aí já fez esse caminho muitas vezes. O Corujito tá passando aqui na frente também, junto com o Fausto Black e o Sapo no corner dele. Esse Fausto Black aí, tive a honra aí de receber das mãos dele e do Saulo, minha faixa preta de Muay Thai. Isso é um orgulho, né? Receber na mão do Black, se ele entregou é que tá bem entregue, né? Tem nem o que falar. Muito obrigado você que ficou até aqui na plataforma, acessa o show, que nos prestigiou. Queria agradecer já a Rex, a primeiro round. E seu adversário para o corner vermelho, Richard Jacobi. E para enfrentar o Alisson, o Richard Jacobi. Se não me engano, o atleta da CM System, né? Aí a entrada do Richard. Exatamente, atleta da CM System com o pessoal. Deixa eu chegar mais perto aqui, para eu conseguir ver quem tá escoltando ele. Aí o Pedro Oliveira com o compromisso marcado. Mestre Cristiano Marcelo, ali com ele. Só o staff de peso, hein? Fausto Black do lado, Cristiano Marcelo do outro, Sapo do lado, Pedro Oliveira do outro. Fala assim, é briga de cachorro grande. Para fechar o evento não podia ser diferente, né? Só a nata, né, do esporte. CM System trouxe muita gente hoje aqui, representando. Aliás, em todos os eventos, sempre tem atleta da CM System representando e muito bem a equipe do Mestre Cristiano Marcelo. Sentiu o peso da encarada dos dois ali, os caras se cumprimentando, mas o bicho vai pegar. Tá na disposição o Richard e o Alisson, mas não ficou pra trás. Senhoras e senhores, vamos à apresentação da luta principal do Cidade da Luta na sua décima primeira edição. Luta de MMA profissional na categoria peso pesado. Luta programada para três rounds de cinco minutos. Assim que o combate começar, o árbitro responsável será André Ricardo Xarapinho. E vamos então à apresentação do atleta do Corner Azul. Ele que pesou 109 quilos, ter um metro e 90 de altura, 37 anos em seu cartel profissional. 27 vitórias, 24 derrotas. Um não contas-te da Academia Sapo Grappling MMA da cidade de Curitiba, no Paraná. Senhoras e senhores, com vocês, Alisson Vicente. E seu adversário do Corner Vermelho, que pesou 110 quilos, tem um metro e 93 de altura, 31 anos em seu cartel profissional. Oito vitórias, duas derrotas, um empate da Academia CM System da cidade de Curitiba, no Paraná. Senhoras e senhores, com vocês, Richard Jacobi. Richard de shorts azul, com detalhes vermelhos na luva, e o Alisson com shorts vermelhos preto e com detalhes azuis. Ouçam sempre meus comandos, é a hora da guerra. Não é brigar de rua, é luta de MMA. Façam uma luta justa. Toquem as luvas. Aí o Xaropinho, com as últimas instruções. O Alisson já tem mais de 50 lutas de MMA. Se cumprimentaram ali, e agora o bicho pega. Toca na mão de novo e começou. Luta final. Mais arisco o Richard. Começa se movimentando mais. O Alisson mais plantado. Botando o jab duro, de encontro com o Richard. A guarda alta do Alisson ali. Bom jab do Richard. Tocou o Alisson agora, ele sentiu. Já cai rindo o Alisson. Sentiu alguma coisa ali o Alisson. Acho que virou o joelho. Tomou um chute na coxa agora. Chama a luta de pé. Chuta por dentro da coxa agora o Alisson. Peso pesado é isso aí. Não pode piscar. Se conectar uma. Quase pega o cruzado do Richard agora. Bom chute do Alisson. O Richard vai aproximando. Fintou que vai entrar na queda o Richard. Tentou bater. Belo cruzado do Richard. O Alisson tenta entrar na queda. Cai por baixo. O Alisson já puxa para a meia guarda. O Alisson faixa preta de jiu-jitsu. Já começa a se ajeitar. O Richard. Atleta da CMC. Tem uma das mais notórias academias de MMA. Com jiu-jitsu refinado. Capitaneado pelo mestre Cristiano Marcelo. Faixa preta de ninguém menos. Que Royle Grayson. Que Rickson Grayson. Então o chão que não vai faltar é chão nessa luta. O Alisson tentando uma chave de pé que ele faz muito bem. Esticando por baixo ali. Travando. Tentando arrochar. Sai da posição o Richard. Três minutos. O Alisson vai começando a bater. Vai se ajeitando. O Richard vai começando a... Tentar ganhar esgrima. Para conseguir avançar na posição. Tentando bater por cima o Richard. O Alisson vai se defendendo. Vai incomodando ali. Agora o Richard começa a tentar encaixar o cotovelo ali. Dois e meio. Metade do round. Repõe a guarda o Alisson. Vai se ajeitando para dar as cotoveladas. O Richard vai fazendo o ground and pound ali. Dominando até aqui. As ações no chão. O Richard já corre. Atleta da CM System. O Alisson. Ativo por baixo também. Vai incomodando com esses golpes. Vai se ajeitando. Vai batendo. E o Charopinho puxa a luta de pé. Faltando dois minutos para o final. Tenta entrar na queda o Alisson. Não quer a luta de chão. O Richard quer puxar a luta em pé. Bota um jab duro o Alisson agora. O Richard com um overhand por cima. O Alisson trópico já está balançando. Bom golpe do Richard. A torcida dele sente o momento aqui atrás. Incentiva para ele entrar. O Alisson em apuros agora. Boa ajoelhada do Richard. Conectou. Difícil a situação do Alisson agora. Vai cair. Vai ficar. Acabou. Acabou. Não tem mais o que fazer. Terminou. Fechou o combate. Vitória do Richard Jacob. Fechando com chave de ouro. Nocauteando o atleta. Experientíssimo o Alisson Vicente. Que pedrada foi ajoelhada, hein, Rafa? Que belo nocaute, hein? O Richard tem uma mão duríssima também, né? Aí a festa, a celebração do pessoal da CM System. Agora o replay. Entrou um cruzado. Apareceu o Ricardinho ali de olho. Ajoelhada que pegou. Ali que ele sentiu. Ali já não dava mais. Mais um cruzado. Mais um, ó. Tentou se estabilizar. O Alisson é muito guerreiro. É muito casca-grossa. Caiu de frente ali. E já tava em posição pra tentar levantar. Charopinho. Interrompeu. E a gente fica no aguardo do anúncio oficial do vencedor. Encerrando o evento. Rafa, eu vou aproveitar aqui pra me despedir da audiência. Eu vou subir ali e fazer entrevista. Não acabou o evento, obviamente. Mas eu quero aproveitar. Eu quero aproveitar pra deixar o meu tchau pra você. E eu vou lá encerrar o evento de lá de cima após a entrevista. A gente fica no pano. E aí, eu vou lá em cima. 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 Aplausos Aplausos Pessoal, só preciso pegar uma palavrinha aqui do Richard Festa da CM System encerrando o evento Richard Jacobi pegou o Alisson, um atleta experientíssimo Qual foi a tua sensação na luta ali? Minha sensação, eu estava preparado, eu treino com os melhores Treino com o Petino, com o Pedro, treino com o Vlad Com toda a galera de peso aí, com o Dedé, com o Miao Com toda essa galera, então eu estou pronto para o que vier Eu quero um passo maior agora, galera Eu quero uma luta lá fora, alguma coisa boa E eu estou aí, mudei de ares agora, estou com o professor Cristiano Marcelo aí Que o treino é insano E espero o próximo passo agora Não poderia estar em melhores mãos, numa equipe melhor, mais credenciada Mas falando um pouquinho da luta Você sentiu que a tua mão conectou, foi a hora que você caiu por cima Como é que foi a tua... como é que você descreve como que foi o combate hoje? Eu estava muito confiante Eu sou do kickbox Tem muita luta no kickbox Então meu jogo era de pé A pancada comeu e o cara desceu Senhoras e senhores, Richard Jacob Pessoal, eu gostaria de aproveitar o movimento para encerrar a transmissão Agradecer o pessoal do Acesso ao Show Obrigado a todos vocês que ficaram até o final Aí a comemoração da CM System Fechando o nosso evento Mais uma vez, parabéns ao Paulo Parabéns ao Saulo A todos os... O pessoal do staff do CDL Foi uma honra fazer parte Obrigado a todos vocês que ficaram até o próximo vídeo E aí E aí